Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Liedja e olha o que eu trouxe para a nossa aula de hoje. Vocês conhecem isso aqui? Sabe para que serve? Isso aqui é uma canoa. Vocês já viram alguma canoa por aí? Quando vocês vão à praia, em tempo de veraneio, existem algumas praias da nossa região que nós precisamos usar uma canoa para chegar até a praia. Vocês conhecem alguma musiquinha que fala sobre canoa? Não? Pois eu vou ensinar uma para vocês. Ela é assim, ó. A canoa virou, pois deixá-la virar. Foi por causa do vilmar que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o vilmar lá do fundo do mar. Gostaram da musiquinha? Ela é bem legal e bem fácil de aprender. Essa musiquinha faz parte do nosso folclore. Isso mesmo! O folclore são aquelas manifestações, lendas, parlendas, cantigas que vem passando de geração em geração. Ou seja, os meus avós ensinaram para os meus pais. Os meus pais me ensinaram e agora eu estou ensinando para vocês. E vocês podem ensinar para os coleguinhas de vocês. Agora, com que letra começa a palavra canoa? Vocês sabem? Vamos aqui, ó. A palavra canoa começa com a letrinha C. Olha só. Legal! Depois do C, qual que letrinha que vem para formar K? Vocês sabem? É uma vogal. Ó, a vogal A. A. C com A, nós temos a sílaba K. Isso mesmo. Depois do A, nós temos a letrinha N. A letrinha N é uma com só anti. K, nó. Para formar o nó, nós temos o N. Mas falta qual letrinha aqui? Uma dica, é uma vogal. A vogal O. Olha só. K, nó, A. Que letrinha que falta aqui? Ah, vocês são espertos. Olha só. A vogal A. Temos a palavra K, nó, A. Isso mesmo. K, nó, A. Tem a letrinha inicial C e a letrinha final A. A letrinha C é uma consoante. E como todas as consoantes, ela tem a família silábica, que se forma quando se junta com as vogais. A, E, I, O, U. Só que a letra C, ela é diferente. Ela tem um superpoder. Vocês sabiam disso? É. Vamos descobrir qual que é o superpoder da letrinha C? Mas, para isso, nós vamos primeiro ver o que foi que eu trouxe dentro da nossa canoa. A canoa veio descendo pelo rio abaixo. E olha só o que ela nos trouxe. Um cadeado. Olha só. Cadeado. Para que serve um cadeado? Vocês sabem? Cadeado, nós colocamos no portão para ficar mais seguro. Algumas pessoas utilizam para trancar a bicicleta, quando vão à beira rio ou a algum outro lugar. Cadeado. Cadeado. Começa com a letrinha C. Vamos para o próximo. Dentro da nossa canoa também tem uma cenoura. Cenoura também começa com a letrinha C. Olha só. Cenoura. Cadeado. Cenoura. Qual que é o próximo? Vamos ver. Olha só. Um cinto. Um cinto que a gente usa, você usa quando veste um short, uma calça ou uma saia. Olha só. Cinto. Também começa com a letrinha C. O próximo é um coco. Quem aí gosta de uma aguinha de coco bem geladinha, depois de fazer um exercício ou brincar muito ali na beira rio? Delícia. Coco também começa com a letra C. Dentro da canoa nós temos também o cubo mágico. Quem aí gosta de brincar de cubo mágico? É só eu gosto também. Ainda não consegui montar tudo, mas eu gosto. Então, nós temos dentro da nossa canoa o cadeado, a cenoura, o cinto, o coco e o cubo. Com esses elementos vocês conseguiram descobrir qual é o superpoder da letra C? Hum, eu vou falar para vocês. A letra C, quando ela se junta com as vogais A, O e U, ela recebe o som da letrinha K. Por exemplo, car, noa, cadeado, coco, cubo. Agora, quando ela se junta com as vogais E e I, ela consegue receber o som da letra S. Como cenoura e cinto. Viram só que superpoder legal? Agora vocês conseguem pensar em outras palavras que também comecem com a letra C? Com K, nós temos o cavalo, nós temos o caminhão. Com C, além de cenoura, nós temos também cebola, o cebolinha da turma da Mônica, a cereja de cima do bolo. Com C, além do cinto, cinema, circo, cimento. Com C, além do coco, cocada, comadre. E o cu, além do cubo, cueca, cuica. Olha, viram só quantas palavras com a letra C? E todas cabem aqui, dentro da nossa canoa. Vamos encerrar nossa aula cantando mais uma vez? Vocês lembram ainda da musiquinha? A canoa virou, pois deixá-la virar Foi por causa do vilmar que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o vilmar lá do fundo do mar Tchau, crianças. Até a próxima.